Então, o case aqui que a gente está postando, com uma expectativa que aconteça da MRV, é uma possível reavaliação de uma das subsidiárias dela. Como eu falei semana passada, ela tem uma subsidiária nos Estados Unidos. Então, ela tem uma empresa que é completamente americana, também no setor de construção civil. E com uma possibilidade de ter aporte de capital dentro dessa subsidiária, a gente pode acabar vendo destrave de valor. Porque hoje, se você for olhar o preço da ação da MRV, pelo menos na nossa perspectiva, é que você está comprando a MRV, comprando os ativos brasileiros e levando de graça toda a companhia americana. Então, conforme o fato de você ter um aporte de capital no meio do caminho aconteça, você vai ter uma avaliação desse ativo. Esse ativo não pode mais ser ignorado, ele vai ter algum valor. Então, isso daí acaba movendo junto o preço da ação da MRV. Então, aqui a gente tem um caso recente, que foi um aporte também, que aconteceu, em uma subsidiária da Anima. A Anima, que é uma empresa de educação, recebeu um aporte de um bilhão na subsidiária de medicina dela. O que aconteceu? No dia seguinte, a ação subiu 26%. Por quê? Porque, inclusive, avaliava a empresa em 5 bi. Se você fosse olhar a Anima na época, em avaliação de mercado, o market cap dela era 2.7. Então, e esse daí, o market cap dessa, o EV dela é 5, mas o market cap é 3. Então, o market cap só da subsidiária era maior do que a própria Anima. Então, não tinha como ficar parado o papel, ele subiu. O caso da MRV é semelhante. A gente deve ver um aporte ao longo dos próximos dois anos, reavaliando a HS. A HS é essa subsidiária americana. E o que acontece? Eventualmente, ao longo desses aportes, vão valorizando o papel da MRV. Mas, eventualmente, a gente vai chegar num ponto que ela vai fazer um IPO. Provavelmente, muito provavelmente, ela vai fazer um IPO nos Estados Unidos. E fora esses aportes, o IPO nos Estados Unidos também destrava mais um pouco de valor. Que seria o último aporte, né? Esse destrave de valor, a gente faz exatamente parecido com o que o Gabriel fez para a TIM. Então, a gente pega os múltiplos de empresas comparáveis lá nos Estados Unidos. Também são empresas de construção civil. que atuam, basicamente, no mesmo segmento da HS. E a gente pega a média. E aí, se vocês forem ver, a média delas, tudo bem que tem algumas um pouco mais altas. Mas, se você for ver, todas elas são muito mais altas do que a MRV. Mas a média é muito acima também. Então, quando você tiver o IPO, você já vai ter essa reavaliação fora os aportes. Então, se a gente usa esse valor, aqui é uma sensibilidade um pouco mais complicada. Mas, se você for ver aqui, a gente tem... Acho que não dá para ver a tela. Não, dá para ver. Então, a gente tem a MRV Brasil. Hoje, só os ativos do Brasil, a gente acha que está no preço. Então, se você for ver, o valor do mercado atual está 5,34 bilhões. E o valor que a gente acha justo para os ativos do Brasil é 5,34, mais ou menos. Não está escrito aí, mas é mais ou menos 5,34 também. Coincidiu com o preço de ontem, na verdade, porque esse preço a gente já tem faz algum tempo. A gente achava que estava até um pouco supervalorizado os ativos do Brasil. Mas a prestação caiu nos últimos dias. Então, a gente acabou convergindo ali. E a gente acredita que a MRV Estados Unidos, que hoje está de graça nesse sentido, pode ter um valor muito significativo ao longo do tempo. Então, conforme esses aportes vão acontecendo, ela pode ter esses valores. E aí, no evento final, que seria o IPO, a gente poderia chegar nesse desconto de 0% sobre o preço, sobre o valor patrimonial. E aí, isso daí, esse IPO a gente não considera no nosso preço-alvo. Mas os aportes a gente já está considerando. Então, se você for ver, a gente tem o upside em cima do target e o upside em cima do preço-alvo. Do preço-alvo. Isso. Então, esse upside sobre o preço-alvo é basicamente, se você for ver, o 60% é o que a gente tem hoje. É o que a gente já está considerando os aportes, que a MRV Estados Unidos vai ser valorizada ao longo do tempo. E aí, no final, o IPO valorizando, saindo desses minas 30% para ir para o 0%. Qual que é o nome dessa subsidiaria americana? A HS. A HS. É, acho que fica o convite aqui também para o pessoal que está assistindo, para você, depois dessa live, assistir o podcast passado que a gente fez, que foi só para falar de construtoras. E acho que o Luiz entrou em bastante detalhes sobre a MRV, especificamente, porque eu fiquei perguntando para ele, eu lembro. E, enfim, está bem mais detalhado lá também. E, óbvio, o pessoal já postou aqui o relatório com todas as empresas aqui nos comentários, vocês chegaram na meta de likes e a gente, enfim, prometeu e fez e cumpriu a nossa promessa. Então, se você quiser ver o relatório também, fica aí o convite para você clicar no link, você sabe, plataforma Genial Analisa, e ler um pouco mais sobre isso. Alguma mensagem final ou a gente pode passar para a próxima, para as próximas empresas, na verdade? Acho que podemos passar, né? A gente pode passar. Foi complicado, mas é para ser um pouco complicado. Não, está ótimo. E aí E aí E aí